eu família não espera o meu esta fixe mano mais um beijo hoje tá legal outro lugar mano não está na fogo se eu soube fogo com o bravo e se pega na companheira se bom que é pegado assim mas fogo com a brava mano é 30 minutos então mano hoje não está legal lá para brava mano nunca sabe para não gira tudo em ele a crê e a família então quer não fazer teste mano só que eu não tenho um não tem problema mano, um cara levanta a sério só que o barco vai ter sete horas e a família então direção para a brava táxi está na porta mano, tem coisa só para encarregar atende sete horas tenta lutar para a caixa e a família então dentro de táxi eu vou para a caixa impara só para comprar um saco de comida e a família comprar um saco de comida para morrer e falar de uma lá na brava é igual que a semana é fogo que tem não tem comida para morrer na brava e mano é igual que a comida é tarde é 6h45 não tem avião é avião, é avião é avião, é avião, é avião não tem barco, gossi lim normalmente é até 7h30 mas é 6h45 para não chegar, para não entrar não chega de hora, sempre 10h45 o problema é toda dificuldade tem muita pedra na caminho manda tigala as vezes te ignora a negatividade e que não se atrasa em esse tim eu me debaixo é avião, amém, eu estive ali na caixa mas não sei que o caixa também escutou seu nome sem que você é um preço também ainda estão atrasados mano, eu te digo E está 7h25. Estava aí 30. Mas Deus sabe, isso é um crime atrasado, mas eu cheguei o barco mais ou menos, né? Eu, família, eu não sei se alguém está tão bravo, eu gosto de ir, mano. Já está de barco, um pouco a pouco, mano. Um, dois, menos. Dá um sonho mais ou menos, né? O Porto de Brava está mais ou menos assim na rua, exato. Nunca sabe se alguém está tão viajando, gosta de ir, ou se espera alguém, ok, bato, hein? O cara já toma táxi, você também gosta de ir apanhando, não está boa. E a família, então, mano, eu não sei se alguém está chegando ali na Nova Sintra. Mano, lá na Fogo tem a Portela, ali tem a Nova Sintra. Na Fogo também tem a Sintra, mas ali tem a Nova Sintra. E a nossa linha que ele pensou ali, então, você é mais ou menos o quê? Não sei. E a família, aquele então que nós pensou, mano, não chega de novo, tem que saber se você gostar para não sair, então. E a família, que eu falo, não custa também. Na Brava tem zero caso, mano. Então, ali que ele... Bom, acho que é bom para ir na mesma. Não sei, mas ali tem zero caso de que ele saia aqui no Stanelo atualmente lá, mano. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sou de Brava família, eu sou de Brava, então eu gosto de manchar, de um pequeno almoço, gosto de ter um pequeno volto assim, qual é a minha puta? Pijola? Então eu sou assim família, é nossa. E a família, então eu estou indo na ruas de Brava, que é a rua de pensão, bota, checa, 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 ali tem um monte de montanha, checa. Vou olhar para a escola, bota, um beijo, e eu estou indo na rua de Brava, ali na Nova Sintra, ali mesmo que cidade, bota, eu estou mostrando mais ou menos o tempo ali. E ainda não�가 tem, todu dia família está dengul no rosto, é que você fala, que você está eigenando ali, que você está leven massageada mas... Discussão com o monte de sangue Jairangana, luma é malha para mim, mãe, mãe e minha caminha Jairangana, lichola, minha cruz de destino Jairangana, luma é malha para mim, mãe, mãe e minha caminha Mirador, dico delio de mentira Quer dizer que ela quer falar que eu sou mentiroso Olha, você tem o PCC ali, você tem a tua vila de fundo Deixa eu ver aqui, você tem o nome que está Tem uma igreja ali, você tem o PCC na igreja Você tem o seu filho? 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 Olha o seu filho Nós somos o seu filho do Senegal, não temos isso Eu achei que você tem o seu filho Você tem o seu filho Eu entreguei minha filha Dei se ver Você tem o seu filho Você tem o seu filho Tchau Eu pedi Fica a dreda. Não sou de louco, quem que gosta de casa da morrer de noite e bebida na coca. Na família, na família, pode bater a manhã de gê. Não sou de avião, bico é piloto, senta-me a fome. Não sou de louco, quem que gosta de casa da morrer de noite e bebida na coca. 30 centímetros de suplementos, mata o canto preto que o neto quer. Exatamente, família. Se morrer dentro do branco, pensa que essa terra venta vai para todos os lados. É um problema, mano, pensa que é 10 a 10 a 10, mano. Aqui é o bó. Um check? E a família, não estou sabendo um ponto. Eu estou brava mesmo, um pouco de flor quase inteiro, bá, tu é? Então, não dá para ali, não dá para o chico aqui no teu ângulo, tudo que ele sabe ali, mano. E também acho que deu um trepite, não, cara. Tenta, vou esse pão, eu sinto, dou um cano ali na brava, assim, bó, tu é? Vocês estão convidando? Vocês estão convidando? Vocês estão convidando? Pessoalha tem que estar úmida, bó. Então, eu já sei pô, tu é travaille, se eu tô batando, eu não sei o que é que é pra trás, você que vai fazer vídeo. Alô meu! Não, não, não dá para. Cê é a vontade de mulher, cê é a mulher, tá, não. Não, não... E parou, cê é que ela tá no homem. Olha essa casinha. O dejo, ó.. Pfff! Pff! Pfff! Ha, 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 ha. Ainda a fazer isso, que é muito fácil. Ele é uma cara com a Jessica. Não está perto, ele não é um deporteiro. A B on the track. A B on the track. Cea problema é o dificuldade. Mão de pedra na caminho. Manda, a chica. A zahastra ignorar negatividade. Pão se atrás de minha destino. Manda, a chica. A família, Antônia, não está quase na tua comandos. Eu checo a negua que é a da pasta, brodo, e se mau das sui mais frustra, mas me convins a das sui maninti, anca te fronou. Mano, tá naquele ponto, que fica lá arriba, olha já. Obrigado. Família, mano, eu não sei dentro nunca. Se eu não sei dentro, eu não sei, mas ele está bom. Eu vou sembrar. Dentro de Brava, mano. Que liga em Nova Sintra. Vamos começar a fazer tudo o que eu quero em Nova Sintra, mano. Em Nova Sintra. E a família, não tem que ir para o ponto aqui, mas você é geral, geral, geral. E é que eu sou brava, calma. Quando eu falo brava, é que eu sou aqui. A família, eu acho que você é algo tipo de nuvem que está passando atrás de um bebê ali. Limo que está afrou. Eu tenho um chão para que você se acesse. Posso, eu tenho que ir para o outro lado. E a família, não tem que ir para o campo, não tem que ir para o campo. Como é bom dia, eu sou com ele, não tem que ir para o filme. A família, eu quero ser um chão para o filme. Não tem que ir para o filme. Não tem que ir para o filme. Eu quero ser um chão para o filme. Eu quero ser um chão. Eu quero ser um chão. Eu quero ser um chão. Bom, amizade sempre tem boa história. Tem deus que ainda estão ganhando memória. Tem deus amigos que hoje já têm. Tem cheiros que portam e cem de ferva e pai Emigração, leva choque com a volta Que na prisão, que essas ferras passam Com esperança, mamãe, não tá sofrido Prego de minhas brórias, tudo junto comigo Não valoriza a miséria Amor e tudo tá acabando Abraça fendas antes de bufar o bar Entre esse rojo, os amigos tá já Não falam, não falam Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Da mesma É a família que foi pequena no jogo É a quem está aqui Só para a moça ir ao outro lado de talento. Estou... Não sei. 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 Eu sigo o caminho para a outra direção. Tá trapiche. Bebe grogo. É nosso. É nosso poder. Precisa ser para mim. Comenta-se. É nosso poder. 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 É nossa. É nosso poder. Isso não tem mais de 40 bandeiras. Quem acerta a bandeira, você ganha milho de cor. Até... Não. Quem quer participar? Arcoflexão. Ok, então... Banheiro de braço. Não. A família não estão indo para o trapiche? Fornagia. Ah, fornagia. Ah, eu estou indo para o Santiago. A família não estão indo para as montanhas, os montes, ali naquele outro que ela te mostrava. Se você não está tentando um caninho, se você não está me repitando, se é um cano, é um cara que está tudo. Já que ele está tudo estilado, família. Tudo estilado, né? Já que ele está tudo, pode ser que ele está tudo. De fora, meu amor. É que eu não vou mais, mais. Diferente, be, diferente. Não sei se você não está me. Não sei se você não está me. Não sei se você não está me. De fora, eu vou sempre. Não sei se você não está me. Não sei se você não está me. Mas eu vou diferente. Do jeito romântico, sempre contente. Fazendo forma de um alguém diferente. Mostrando a verdade, mas você vai salvar a família, eu vou pular com você. gente que é que funciona, estão cheios rapazes da panos que nunca coisam, antigamente mesmo eles tinham dois boi que ficam ali um litro, um litro, um litro, um litro, um litro, um litro rapaz está para o cana, mas gosto de ter isso aí na máquina rapaz está para o cana, um está desmarcando, o outro está botando rapaz está para o cana e se ainda está atacando a cena, rapaz está para o cana, e só para nós checa mano, coisa toda, quem dica a concheva está consciente, então só por isso mano, só por isso, só por isso a toca vem isso aqui noMakea residential, Norma e oие temos que ver com a gente que tem na comunidade students com a gente? une pouquinho que fazeria minha vida, Sim? sim sim e meu trabalho com a gente um solo você fazia cracia recuerda, crema galo hoje tô para a gente dela, cara a gente que tem uma coisa que faz Kontanica 老i emその sentimento do ouро pra gente que existe essa gente, uma coisa que acontece na cena que tá aqui que é esse caldo sim batoia que ele fala o caldo em gostei que estando também que a sábio e aí eu perdi a fama que ela é uma meter um coxinha cá dentro da bíblia tá bom não tem que dar com a minha agulha está muito frio tchau olha você que os garrafos é perto sim e a família então para nós que querem visitar ali também nós também estamos em visita com uma cova do touro batoia nós também estamos passando aí para um gajo é para você saber hoje fazendo um semanamoco famílias de aflã descansa um pouco mamá que flã rapazinho toma juiz vizinho flado tudo tem em boca no mim mas mim gosta de festa a mim gosta de festa a gente chama nega show e pode ir prepara a gente chama a minha família eu sou uma apresentadora que é uma biblioteca lembra como a discoteca discoteca totalmente acrontar ali a discoteca ou biblioteca? biblioteca biblioteca? Cata por iwaio ali? ae? porra esta lê libra estando um gochipo a unuta tira iwaio ou não? ah vai lá de praia? vai lá de praia? Já da fazenda, eu não estou. Eu também fazendeiro. Você vai ficar ali? Não, eu não vou fazer. Bravo com o Praia Masai. Praia Masai? Rapaz, o que é? Segurança ou o que é? Não, eu não tenho segurança, eu tenho segurança. Ah, dentro do Brava. Eu, família, entao mano. Você dentro do Brava e conta com um artista ali. Mano, você não gosta de falar de você. Ok, meu nome é Kingston Veiga. Artista Lirige é bravo, ok? Eu ainda estou desconhecido na plataforma digital. Eu me conheço só na Brava ainda. Só na Brava? Sim, família, não estou fazendo escutão só onde você gosta. Liga e chama o Nanã Batoya. Não sai na ficha também. O tempo futuro se gostou da menininha. Uh, Santa Santéia. O tempo futuro mas que é junto que esse cabrinha. Eu, família, não estou esperando. Eu estou fazendo escutão, mano. Então, ultimo dia na Brava. Eu gosto de ir no Setauê Pongkó que está falando feijoal. Faja. Faja. Faja d'água. E Leandro está fazendo um pequeno convívio. Leandro, mano. E a escruta faz grelhada também, mano. Eu estou é mais o mesmo que eu estou fazendo, mano. É nosso. Música Eu tenho medo flã se eu estou fazendo. Para ficar pior se eu guardo para dentro. Eu tenho saudade de que esse momento. Eu tenho ganha, o tempo passa lento. Vou dentro do sinal, nunca está batendo. Se me fazer alguma, ele me encrepa por ele. De saudade de que ele vou olhar descreito. Ah, tá põe xinto e dretto. Você é que contisco no sentimento. Tudo bom momento, vira mau momento. Tudo que era sabe, vira sofrimento. Flã com o seu começo, põe xinto e dretto. Se eu vou crentar, ele é babo, põe beira mar. Cidade do cabo, praia da cara. Cidade do cabo, põe xinto e dretto. Cidade do cabo, põe beira. Cidade do cabo, põe beira. Cidade do cabo, põe beira... Cidade do cabo, põe beira. Desenpera! Pra quem quer dizer nem pressa para o bape, pião de ar. Exato! Tem uma sóda, um naquele lago. Eu sou a família Antônia Nucci Galina, antigo aeroporto, o aeroporto abandonado de Brava, o aeroporto abandonado de Brava, e o aeroporto é mais perto do aeroporto. A família Antônia Nucci, eu não sei dentro do antigo aeroporto, mas o aeroporto é pequenote, é pequenote, mano. Olha, mano. Onde você vai? Ah, não, não sei o que é bom. Ele é pequenote, como é que é que é? Quantos anos eu tenho fichado que eles saem ali? Mais de 20 anos? Eu não sei se ele tem um aeroporto, mas o aeroporto foi mais de 20 anos que eles saem ali. Eu nunca sabia se Brava tinha o aeroporto, mas eles tinham. Mas é que foi mais de 20 anos que ele está abandonado agora. Jani Brito, Patrick Brito De Fora News E Matiz Jani Brito, Patrick Brito Manny Brito, Patrick Brito Jani Brito, Patrick Brito Jani Brito Jani Brito Jani Brito Eu não vi essa banha adulta, essa banha vibe Sali com minhas migas satoran, ele quis esse respeito Sali de ser o panote, trocou-me até bebe na gueto Não se amante vrei, com minhas migas vrei A mim gosta festa, a mim gosta, a mim gosta Você não gosta, a mim gosta festa, a mim gosta A mim gosta, a mim gosta Onde vai, um tatou, onde vai, um tatou Mas é pouco a ponta, se me dá com dor Onde vai, um tatou, onde vai, um tatou Mas é pouco a ponta, se me dá com dor Hoje eu te vejo, que não estamos a parar Não se toma minha cor, quiser eu permanecer Hoje eu te pego, que uma da nós te apanham Pando bem, você sabe, dizer eu vou amanhã Festa beijo, festa beijo, minha zona Pá comporta, que sei com pureza Meninas bonitas, rapaz, boas off Nós que vêm no dia a dia E a família, então, brava Primeiramente, mano, vou que está no aquele vídeo ali Para tudo, mete like Vou que está subscrito, mano Subscreve no canal Brava, brava Muito obrigado Não estava na fogo, você nem para brava Mano, você está fazendo mais um milho Ou dois ou três Vou que eu perdi nada Subscreve no canal Mete like E também, olha só no comentário Se você está curtindo e bravo ou não, mano E aquele aquele vídeo, mano A mim está continuando a convívio A gente sabe qual é, a comida, a baby E não está contra naquele outro vídeo E nós divinhar Nós divinhar Naquele aqui em Santa Vé Qual é que é o próximo milho Nós põe no comentário Quem cresceu, mano E nós Luz está junto Brava, mais um beijo Obrigado E se você goste, você chama Escuta, mano E nós Não passa por um momento Mikubo Que te oujita Dando energia Tanto bem não passa Sabe Mikubo Que só de lembra Minta xinte alegria Não conge na ruta Mikubo Que simpapo Estapono na cadeia Minta xinte alegria